Vai Pra reivindicar os nossos direitos Nem lá tá se perdendo Só por falta de opção Não tem cultura e nenhum lazer Ou se joga pra boca ou vira ladrão Só porque somos funkeiro Favelado sem dinheiro Policial nos oprimos, nos chama de nóia De maconheiro, farinheiro Se é povinho é o governo Safado o tempo inteiro Promete absurdos, não cumpre nada E ainda rouba o nosso dinheiro Às vezes me pergunto Por que a vida é tão dura Pra rico tem hotel de luxo E não é só favela em Singapura E o jovem chapa quente Maluqueiro consciente Cria os troços que não usam armas E rouba espaço na sua mente E a vida vai levando Batalhando o dia a dia Passando uma nova mensagem pro mundo Que o funk não é apologia Não é apologia Não é apologia A história vivida do povo sofrido Que estão esquecidos nas periferias Não é apologia Não é apologia Não é apologia A história vivida do povo sofrido E a molecada da periferia É nóis Quando sabe a molecada lá pra cama É nóis É nóis É nóis